Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí para o canal. Dessa vez estou trazendo um vídeo de uma plataforma diferente, a Ctrader. Eu já vi essa plataforma aqui em várias corretoras, não é propaganda, não é nada. Só resolvi baixar realmente para ver como é que era, até porque para a gente ter alternativas e etc. E já vi essa plataforma aqui em várias corretoras, mas eu nunca dei uma chance. A gente sabe que o MetaTrader é a principal. Eu resolvi baixar para ver como é que é. De repente a gente está quebrando a cabeça lá no MetaTrader e essa aqui acaba sendo até mais fácil, mais prática de abrir as operações. Eu sei que ela não tem tantos indicadores quanto o MetaTrader, mas eu sei que você pode pôr. Ela tem um espacozinho aqui de igual ou semelhante a gente tem no MetaTrader, para você colocar indicadores. Obviamente você precisa pegar os códigos aí na internet, mas você tem sim a opção de colocar indicadores. Enfim, eu queria testar. Eu sei que pode parecer meio confuso olhando assim, mas eu estou mexendo nela aqui algumas horas. Eu já descobri algumas coisas, outras eu não descobri. Vai que tem alguém que já opera nessa plataforma, entende melhor. Deixa aí os comentários, para a gente sempre ficar sabendo. Falar um pouco dela aqui, na verdade, gráfico principal. Aqui a gente tem os pares semelhantes ao que a gente tem no MetaTrader. Aqui você pode pesquisar, você pode colocar na watchlist. Você pode modificar essa watchlist aqui, ouvir o que tem no padrão mesmo. Estou numa conta da ICMarkets aqui, ela está até em euro, mas a gente arrasta como um, igual a gente sempre faz, tanto para a MetaTrader. Aqui a gente vê os indicadores, tem bastante indicador, para te falar a verdade. Eu não sei se eu estou gostando muito da plataforma, mas eu acho que é mais questão de costume do que questão de funcionalidades. Mas, digamos assim, eu ainda estou meio perdido, então isso, de fato, acaba piorando um pouco a experiência. Nada que se a gente ficasse aqui quebrando a cabeça um tempo, operando nela um tempo, a gente descobriria. Então, aqui em roxinho, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui em roxinho, na minha watchlist aqui, a gente tem o que é criptomoedas, em azul são índices. Se não me engano, isso aqui é gás, alguma coisa semelhante. Em verde, a gente tem pares de moedas. Em amarelo, a gente tem os metais. Então, acho que a cada símbolo que se adicionar na watchlist, ele vai ser classificado dessa forma. E aí, você pega aqui e arrasta, se você quiser mudar a posição. Aqui a gente consegue separar as janelas por ativos, aí você pode mudar os vários ativos aqui, você pode usar um só, você tem várias disposições, você consegue fazer a sua própria disposição. Você tem uma parte de bots também, que eu acho que vocês nem conseguem ver, mas tem uma parte de bots, aqui já tem alguns bots. Acho que isso aqui deve ser como se fossem os bots que vêm no MetaTrader, enfim, alguns padrões. Mas eu sei que você consegue colocar também nada muito diferente. Aqui você tem meio que um DOOM, então você consegue ver quantos bots estão nesse preço. Então, você percebe que ele vai se atualizando aqui à medida que o preço varia, que o mercado anda, ele vai andando junto. Então, você consegue entender níveis de suporte e resistência só de olhando aqui para o Bulk, basicamente de ofertas. Aqui você tem o DOOM, bem famoso. Então, a gente tem o preço que eles estão brigando. E aqui você consegue ver o tanto de lotes. Você consegue fazer, inclusive, as operações por aqui, né? Buy Stop, South Stop, enfim. Você consegue entender níveis aqui que pode ter brigas fortes. Você tem um calendário também. Isso aqui é bem legal, cara. Sinceramente, o MetaTrader... Eu sei que tem alguns indicadores do MetaTrader que fazem isso, mas tem algo nativo, tem algo que já te dê a previsão aqui, já te dê o resultado de bate-pronto. Você percebe que aqui eu tenho algumas informações do símbolo, mas se eu mudo para cá, eu tenho meu calendário inteiro, entendeu? Descipar. Imagino que você consiga mudar isso aqui para todos, né? Mudar isso aqui para alto impacto, enfim, colocar os seus filtros, né? Aqui você tem notícias, obviamente, tudo em inglês aqui. Você tem o AutoChartist também, tá? O Doom, né? Como eu falei, aqui você tem alguns botões para comprar, vender, lote, South Stop, Take Profit, coloca comentário. Aqui você tem o Chartlist, mas você pode ir tirando tudo isso daqui, organizar isso daqui. Você tem informação de símbolo, você tem linha de compra e venda, né? Você tem aqui também horas do mercado, imagino que são as sessões. Enfim, você tem várias coisas, alavancagem. Então, você consegue também organizar isso aqui da forma que você queira, sabe? Isso aqui é bem interessante, tá? Essa parte, assim, de funcionalidades. Aqui eu abri uma ordem também, GBPUSD, só para ver como é que funcionava. E é bem legal, porque é o seguinte, aqui você tem as ordens, né? A ordem que você está. Você tem líquido, bruto, pips. Então, eu tenho uma venda aqui em GBPUSD com volume 0.01, né? Então, está vendo aqui. E eu vou fechar essa ordem para a gente ver o negócio. Aqui eu tenho também um trade com um clique, né? Igual, semelhante, tem no MetaTrader, que você pode comprar e vender aqui de forma rápida. Aqui você tem o lote, você pode operar, você pode colocar o lote. Aqui essas barrinhas, elas têm a mesma informação quando você passa por elas, mas eu vou ler para vocês o que está escrito. Então, ele me fala assim, 43%, que significa a barrinha vermelha, tá? Eu estou lendo para vocês. 43% das contas dos clientes com posições abertas nesse símbolo esperam que o preço caia. E 57% das contas dos clientes com posições abertas nesse símbolo esperam que o preço suba. Então, isso aqui é mais ou menos um sentimento de mercado, né? Então, eu, por exemplo, vou várias vezes para uma FxBook para entender como é que está esse sentimento de mercado, quem está com posição aberta, quem está com posição vendida, o que as pessoas esperam. Inclusive, acho que eu já fiz vídeo disso para vocês, de sentimento de mercado, isso aqui é muito bacana. E você tem essa informação rápida, né? Bem interessante. Por exemplo, vou abrir, sei lá, um Buy, tá? Já foi aberto aqui. E aí, quando você passa o mouse aqui por cima, você consegue setar rapidamente aqui, Stop Loss e Take Profit. Beleza? E aí, você tem uma parte de inverter posição, tá? Isso aqui é bem legal, no MetaTrader não tem isso. Então, sei lá, eu estou comprado agora, mas acho que vai voltar, fiz a operação errada, fiz a leitura errada, ou vai sair alguma notícia agora, ou está saindo a notícia e, porra, o preço está indo para cima, está indo para baixo, uma loucura, eu vou lá, inverto. Pronto, ele já abriu uma ordem invertida. Você tem também a parte de replay de mercado, que é basicamente, imagino que seja o backtest ali do MetaTrader, você pode fechar por aqui, você pode... Você tem uma parte avançada, né? Que seria esse escudinho aqui, né? Do lado da ordem, que aí você pode colocar um Take Profit 1, Take Profit 2, sei lá, Take Profit 1 a 10 pips, Take Profit 2 a 20 pips. Eu quero que feche 0.01 em cada um, se tem movimentar o stop loss para o breakeven assim que atingir uma quantidade de pips em específico, enfim. São várias funcionalidades que a gente precisa colocar scripts, colocar indicadores, colocar várias coisas que você tem aqui no Ctrader de forma nativa, né? Então, de forma nativa, acaba funcionando muito melhor, muito mais fluido. Mas, por hora, foi isso que eu consegui ver, tá? Que a gente tem... Não sei se eu comentei, mas tem um total aqui da conta, né? Basicamente, então, aqui a gente vai ter por ordem e aqui a gente vai ter um geral, né? Mas tem ordens, você tem históricos, alerta de preços... Esse vídeo foi mais informativo mesmo, de novo, não é propaganda de nada. Só que eu vi essa plataforma aqui várias vezes em várias corretoras e nunca nem tive o interesse de olhar. E eu falei, porra, por que não? Porque, de repente, eu posso fazer minhas operações por aqui, mas se tem um indicador em específico que eu olho, eu olho no MetaTrader e abro por aqui. Colocar stop loss, colocar take profit, às vezes é muito mais simples. Aqui eu tenho o book de ofertas, eu consigo ver onde é que estão colocando mais ordem, onde é que querem defender o preço, consigo ver o meu calendário de notícias. Isso aqui, para mim, ser nativo é fundamental, assim. É mais isso, era mais curiosidade para saber sobre a plataforma, era mais curiosidade saber se vocês operam nessa plataforma, se já operaram, se já tiveram interesse, ou se estão vendo pela primeira vez, de repente, se a sua corretora disponibiliza essa plataforma e você nem sabe, nem sabe o que era. Então, foi uma forma de aprendizado, tanto para mim quanto passar a informação para vocês. Me digam aí, vocês usam, já viram? Como é que está isso? Beleza? Eu sei que eu não vou abandonar o MetaTrader tão fácil, sinceramente. Para mim, isso aqui ainda é tudo muita informação, eu estou meio perdido. Então, eu falei aqui para vocês o que eu já vi, e eu sei que tem, sei lá, muito mais ainda para ver, para, de fato, tirar uma conclusão. Beleza? Então, para o vídeo de hoje é isso, aqui é só passar essa informação para vocês. Informar a vocês que tem outras opções, não é só MetaTrader no Forex. Eu sei que tem outras corretoras, que tem outras plataformas. Aqui eu te dei um exemplo da ICMarkets, que tem o Ctrader. Às vezes você não gosta da interface do MetaTrader, acha muito complexo, muito difícil. Você quer algo mais parecido, entre muitas aspas, com o Profit Chart, que a gente tem no mercado brasileiro. E aí você acaba tendo também essas opções de operar. Não fique preso ao MetaTrader se você não gosta do MetaTrader. Tem várias outras opções que provavelmente a sua corretora te disponibiliza e você nem sabe. Se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo, se inscrevam aí pelas corretoras parceiras. Os links estão aí na descrição. Fazendo isso por lá, vocês me ajudam bastante a produzir cada vez mais conteúdo. Beleza? Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho